Seja bem-vindo à apresentação do Hotspot 300, um produto que faz parte de uma nova linha wireless corporativa para ambientes indoor da Intelbras. O Hotspot 300 é um roteador wireless desenvolvido para aplicações de pequenos e médios negócios, ideal para ambientes com alto tráfego de pessoas, já que possui o desempenho que o mercado corporativo procura. Ele possui ótima estabilidade e qualidade de sinal, podendo suportar até 60 usuários conectados simultaneamente, com 300 megabits de velocidade e 500 miliwatts de potência. Independente do ambiente que você aplicar o roteador Wi-Fi, as pessoas sempre vão querer acessar a internet gratuitamente e perguntarão a senha da sua rede. Caso você deixe a rede aberta, poderá ter problemas de segurança. Por isso, o Hotspot 300 permite criar até duas redes sem fio, uma corporativa para o proprietário do estabelecimento e seus funcionários e outra exclusiva para visitantes, que neste caso não terão acesso à rede local. Um grande diferencial deste produto é permitir o acesso à internet sem fio através do check-in do usuário na página do Facebook da empresa. Ou seja, ele é perfeito para cafés, bares e restaurantes e a função é opcional para a rede de visitantes. Aplicando essa função do Facebook no roteador, os usuários que fizeram o check-in na página estarão indicando e compartilhando com seus amigos na rede social a localização da empresa. Com o Hotspot 300, acabou aquela história de compartilhar senhas em guardanapos ou papéis. Agora, é só falar para o cliente fazer um check-in no Facebook e pronto, ele estará conectado. E para quem não tem uma conta no Facebook, ainda existe a opção de pular o check-in ou então fornecer uma senha padrão para continuar navegando na internet. Podemos entender que isso é um grande diferencial para qualquer empresa, já que proporciona mídia espontânea e gratuita a partir do check-in dos clientes. É só ter uma página comercial no Facebook que explicamos como fazer no guia de instalação que acompanha o produto e as pessoas se identificarão para usar o Wi-Fi. Assim, o dono do estabelecimento terá acesso aos dados dos clientes no próprio Facebook e conhecerá o tipo de público que está frequentando sua empresa e acessando sua internet, recebendo informações dos horários com mais acessos, sexo, cidade, faixa etária e tudo mais que o Facebook pode oferecer. Além disso, com a função Facebook ativada, você tem a possibilidade de limitar o tempo de acesso aos seus visitantes. Portanto, se for determinado que o tempo de uso da internet pela rede sem fio é de duas horas após o check-in, os usuários serão desconectados da rede automaticamente após esse tempo. Agora que você sabe todas essas características e benefícios, conhece os ambientes em que o Hotspot 300 pode ser aplicado. Cafés e escritórios, bares e restaurantes, clínicas, pousadas, ambientes esportivos como academias e diversos outros estabelecimentos comerciais e empresas que quiserem oferecer internet de forma simples, prática e ainda ter a possibilidade de obter o retorno de mídia espontânea gratuita a partir da compatibilidade com a função Facebook. Para finalizar este vídeo, ainda podemos acrescentar que o produto é 100% brasileiro, o que possibilita financiamento através do cartão BNDES. É de fácil instalação, pois conta com um assistente de configuração em português e interface intuitiva. Possui suporte a PoE passivo para instalações otimizadas. E conta ainda com suporte técnico qualificado Intelbras, que você já conhece e um ano de garantia. Chegamos assim ao final do nosso treinamento comercial e esperamos ter deixado bem claro os principais benefícios do produto e da solução como um todo e, principalmente, os cenários de aplicação. Agradecemos por sua atenção, nos colocamos à disposição e até a próxima videoaula!